E aí galera, tudo bem? Estou de volta aí para resolver mais uma questãozinha de física, essa matéria que você ama, prova amarela de 2013, prova do Enem. Então vamos lá, vamos começar. Essa questão número 53 aí, fala sobre futebol, a gente está nessa época aí de Copa do Mundo. Vamos ver, uma manifestação comum das torcidas em estádios de futebol é a ola mexicana. Acho que você já deve ter ido lá no Maracanã ou algum estádio aí da sua casa, perto da sua casa, e você já deve ter visto isso, deve ter participado já de uma ola. Isso começou lá na Copa do México. E aí ele diz o seguinte, os espectadores de uma linha, sem sair do lugar e sem se deslocarem lateralmente, ficam de pé e se sentam, sincronizados com os da linha adjacente. O efeito coletivo se propaga pelos espectadores do estádio, formando uma onda progressiva, conforme a ilustração. Então está aí a ilustração de como é que funciona isso. Calcula-se que a velocidade de propagação dessa onda humana é 45 km por hora, e que cada período de oscilação contém 16 pessoas, que se levantam e sentam organizadamente, distanciadas entre si por 80 cm. Nessa ola mexicana, ele quer saber qual é a frequência dessa onda em hertz. É mais próximo de, a gente quer uma aproximação aí. Então vamos lá. Primeira coisa que você tem que prestar atenção, cara. Toda prova do Enem, cuidado com as unidades. Você nunca pode misturar unidades. Isso vai fazer você errar. 45 km por hora. A distância entre as pessoas, 80 cm. Está vendo que está tudo misturado. A gente vai passar tudo para metros e segundos, que são as unidades do sistema internacional. Até porque a frequência em hertz é o segundo a menos um. Então a gente vai ter que ter o tempo em segundo para poder achar a frequência em hertz, que é o que ele quer. Tá bom, então vamos fazer essas mudanças aí. Primeira coisa, 80 cm, para você que não se lembra, um centímetro é um centésimo do metro. Para você passar de centímetro para metro, divide por 100. Então dividindo 80 por 100, eu tenho 0,8 metros. Esse 0,8 é a distância entre duas pessoas. Aí tem uma pegadinha, essa questão. São 16 pessoas. E você costuma, o que você faria? Multiplicaria as 16 pessoas pelo 0,8. Só que nas 16 pessoas, são 15 espaços entre as pessoas. É só você pensar, por exemplo, em 3 pessoas. Em 3 pessoas, você só tem 2 espaços. Então em 16 pessoas, você tem 15 espaços. Portanto, o tamanho da onda vai ser 15 vezes 0,8, o que vai dar 12 metros. Esse é o tamanho, uma onda completa, como ele tinha dito no enunciado. Era um período de oscilação, era de 16 pessoas com 15 espaços. Então a gente já tem o λ, né? Lembra do λ? É o comprimento de uma onda. O comprimento dessa onda, então, vale 12 metros. Maravilha! E aí, eu posso usar a equação fundamental da ondulatória. Velocidade igual a λf. Velocidade é igual ao comprimento de onda vezes frequência. A famosa, quem vê, lambe com frequência. Então tá ali, ó. Eu vou usar velocidade, comprimento de onda e frequência. Só que, lembra? A velocidade estava em quilômetro por hora. Eu tenho que passar ela para metros por segundo. Porque eu já estou usando a distância em metros. E eu não sei se você está lembrado, Mas para você transformar a velocidade de quilômetros por hora para metros por segundo, você tem que dividir por 3,6. Foi o que eu fiz, olha lá. Eu peguei a velocidade 45, que está em quilômetros por hora, dividi por 3,6. Esse resultado aqui, ó, é em metro por segundo. E isso é igual a 12, que é o comprimento de onda, vezes f, que é o que eu quero. E aí, dividindo 45 por 3,6, eu tenho aí 12,5. E aí, o que eu faço? O 12 que está multiplicando, passo para lá, dividindo. 12,5 dividido por 12, vai dar aí aproximadamente 1,04 Hz. Vamos voltar lá só para a gente conferir. Como ele queria um valor mais próximo, se eu achei 1,04, o valor mais próximo é a letra C. Então, o valor mais próximo seria de 1 Hz. Opção C. Então, essa foi a questão 53. Molhezinho, obrigado pela sua companhia. E até o próximo episódio. E até o próximo episódio.